O Valdânio falou, Bruno, eu tinha banca pequena, não tinha medo de aumentar a mão. Agora tenho banca alta, tenho medo, vai entender. Pra mim, quando não... Família, eu só me sinto desconfortável, eu só me sinto desconfortável de aumentar a minha mão quando eu vejo que eu tô passando dos limites, quando eu vejo que, opa, calma aí, esse valor aqui vai mexer, não tô preparado ainda, minha ganância tá falando mais alto pra mim aumentar a mão. E não é assim, quando você está apreensivo no mercado, principalmente pra aumentar a mão, é porque você quer aumentar algo que você ainda não tá preparado, pronto. Entendeu? A tua banca não permite ainda, teu poder financeiro não permite isso ainda, mas você, por ganância, quer aumentar. E aí você deve fazer o quê, Valdênio? Se isso tá te incomodando, é claro que isso vai refletir no seu resultado, isso é fato. Se isso tá te incomodando, cara, baixa a mão. Baixa a mão, tá? Eu sempre falo pra vocês, galera, opções binárias é longo prazo, não é curto prazo.